Jeff Buckley foi um artista da década de 90 que lançou um único álbum, que se tornou e é referência até hoje para muita gente. Uma obra incrível e um tanto enigmática. É sobre esse cara, que é praticamente uma entidade musical, que eu vou falar hoje. Então, se você, assim como eu, adora a obra musical do Jeff Buckley, por gentileza, se inscreve no canal e deixa aí o seu precioso like, tá bom? Te agradeço de coração. Vamos lá. A vida de Jeff Buckley Jeffrey Scott Buckley nasceu em 17 de novembro de 1996, na cidade de Anaheim, na Califórnia. Ele era o único filho de Mary Giebert e do músico Tim Buckley. Mas o pequeno Jeffrey foi criado por sua mãe e pelo seu padrasto Ron Moorhead. O pai biológico, Tim Buckley, foi um músico com uma certa notoriedade no meio do folk e do jazz, com diversos álbuns lançados, mas ele acabou morrendo de overdose em 1975. O Jeff Buckley se encontrou com seu pai biológico uma única vez quando tinha oito anos de idade. Mas a herança musical não vinha só por parte de pai. O Jeff Buckley cresceu em um ambiente muito musical. Sua mãe era pianista e violoncelista com formação clássica. E o seu padrasto, o Ron Moorhead, foi quem apresentou para o Jeff Bandas, como o Led Zeppelin, o Queen, The Who, Jimi Hendrix e todo o universo do rock e do blues. Com toda essa carga musical, não podia ser diferente. Aos cinco anos de idade, o Jeff Buckley encontrou um violão no armário da casa da sua avó e com essa mesma idade, com cinco anos, ele começou a aprender a tocar o violão. Então, ele cresceu tocando e cantando junto com a sua mãe pela casa. Início da carreira Com 18 anos de idade, o Jeff Buckley se mudou para Hollywood, onde ingressou num curso de um ano no Musician Institute e decidiu que não iria cantar. Seria somente guitarrista para evitar comparações com o seu pai, Tim Buckley. Mas em 91, ele foi convidado para participar de um show tributo à obra do seu pai. E nesse evento, o Jeff decidiu cantar. E aí, a semelhança vocal com o seu pai veio à tona, né? Em 92, o Jeff começou a tocar num bar em Nova York chamado Cine. Eu não sei como é que se pronuncia, acredito que seja assim. É... Cine. E aí, foi nesse local que o empresário da Columbia Records viu o Jeff Buckley se apresentando e, no mesmo ano, ele já assinou com a gravadora Columbia. O único álbum da carreira. Em 1994, Jeff Buckley lançou, finalmente, o seu único e sagrado álbum, o Grace. Esse é o único álbum completo lançado oficialmente pelo Jeff Buckley. Depois, em 2004, a gravadora lançou um álbum posto no chamado Legacy Edition, com algumas gravações aí que o Jeff tinha feito em vida e que estavam guardadas aí na gravadora. Bom, o Grace, ele foi produzido pelo lendário produtor Andy Wallace, que produziu outros nomes gigantes, né? E a cereja do bolo no currículo desse cara é o álbum Nevermind, do Nirvana. Pô, que time, né? Jeff Buckley e Wendy Wallace. Não é à toa que esse disco influenciou uma galera braba, né? Como o Radiohead, o Coldplay, Muse, Alana Del Rey e, cara, muitos grandes artistas são fanáticos aí com o Jeff Buckley. Até a dupla, Jimmy Page e Robert Plant, ficaram maravilhados com o Jeff Buckley, né? Quando eles assistiram ele tocando lá na Austrália. Então, abre aspas aqui pro Jimmy Page. Quando eu e o Plant vimos ele tocando na Austrália, ficamos assustados. Foi realmente tocante. Bom, imagina receber um elogio de peso desse, né? O álbum Grace, ele chegou nas lojas em agosto de 94 e foi aclamadíssimo pela crítica e também muito elogiado por outros grandes artistas como o Paul McCartney, o Chris Cornell e o Bono Vox, que disse o seguinte, abre aspas aqui, para o Bono. Jeff Buckley é uma gota cristalina num oceano de ruído. Na minha opinião, esse elogio do Bono, ele foi também uma alfinetada no grunge, né? Que estava dominando o mundo aí nessa época. A morte de Jeff Buckley Após gravar algumas músicas, né, para o seu segundo álbum, Jeff resolveu parar para nadar no rio Wolf antes de se encontrar com a sua banda. E aí, depois de alguns minutos, o seu amigo Foti foi até o carro para guardar algumas coisas, né? E enquanto isso, ele estava ouvindo o Jeff nadando no rio ali, cantarolando a música Whole Lotta Love, do Led Zeppelin. Quando ele voltou, ele não ouviu mais nada. Ele gritou o nome do Jeff por quase dez minutos e, não obtendo resposta, decidiu chamar a polícia. No dia 29 de maio de 1997, helicópteros sobrevoavam o rio Wolf em busca de Jeff e o seu corpo foi encontrado apenas uma semana depois, no dia 4 de junho, perto da nascente do Mississippi, sem vida. Jeff Buckley morreu afogado, aos 30 anos de idade. A autópsia não mostrou sinais de drogas, de álcool em seu corpo e a sua morte foi considerada um afogamento acidental. Uma única obra maravilhosa lançada, que influenciou e influencia grandes artistas até hoje e uma morte acidental precoce, tornaram Jeff Buckley uma lenda musical, praticamente uma entidade, sendo o seu álbum, Grace, considerado por muitos como um dos melhores discos de todos os tempos. E, neste ano, se você está vendo esse vídeo, eu gravei ele em 2024. Em 2024, esse álbum completou, em agosto, 30 anos de lançamento, à mesma idade em que o seu autor deixou este mundo. Bom, se você curtiu esse breve resumo sobre o Jeff Buckley aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like. O Jeff Buckley realmente foi um cara que fez história, marcou história, com um único álbum icônico e maravilhoso. Se você não conhece a obra, recomendo ouvir aí, vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer aí no Spotify. Caso você já conheça, revisite, porque realmente é uma obra que não pode ser esquecida. Um abraço, valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal